Salve galerinha, beleza? Seja bem-vindo a mais uma série aqui no meu canal. Aqui tá falando que é o pinguim. Pessoal, hoje estão retornando num lugar, gente, aonde tem que existe uma criatura cabeça de porco. Ela é em forma de pessoa. Mano, tá atorizando o sitiandes fazendeiro desse local aqui. Galera, eu e o gringo... Boa família, tamo junto. Gente, tem animais morrendo, tem uma pessoa ferida por causa dessa criatura, gente. Então ela voltou num local de grito de ajuda de um fazendeiro, que ele voltou no primeiro silaleiro, aonde que ele tacou os porcos. Aonde que existia um monte de porcos nesse local. E ela vai lá, gringo. Você já pegou sua arma? Já, tá no pente, já, mano. Então vamos descer? Vamos. Essa enrolação vamos descer, porque antes de se escurecer fica mais difícil encontrar. Vamos lá, porque ele ligar pra gente falando que ele tá nesse lugar. Então vamos lá, porque é onde que é um curral, pessoal. Como é curral? É negócio de porco lá. Não é curral, como que é? Ah, é tipo de curral, né? Não é curral, é cavalo, boi. Uma coisa assim, é... Chiqueiro. Chiqueiro, gente. Ele tá num lugar de chiqueiro, né? Vai lá ver agora, beleza? Então sem enrolação, porque o chiqueiro é entrando nessa marca aqui pra baixo. Vamos lá. Gringo, vamos entrar. Pessoal, mano, mas o seguinte, quem tá assistindo agora, o vídeo até o final, tem uma criatura solta aqui. O porro pediu ajuda pra gente. Já tá chegando agora aqui no local. Tá chovendo e tamo ajudando a população. Cara, esse porco, uma criatura cabelo de porco e parecido com uma pessoa humana. A gente vai entrar aqui no local aqui, aonde já viu pela primeira vez. E o homem foi o que tá aqui de volta, então eu tô voltando aqui e vai ver com uma arma pra tentar parar esse bicho. Porque tá acabando com o fazendeiro. Olha lá. Tá bem ali embaixo. Vamos levando esse de fininho. Nossa, tá na armada, tá na conta. Parece que ele não vem aqui. Agora tá perigoso, filho. Agora tá na armada. Vai ficar mais complicado, como é que tá indo estudando isso da palma aí. Vai de mansinho. Vai na frente, vai na frente. Fica esperto, hein. Tem uma cruz? Tem uma cruz bem ali, gente. Não, não, chama não, gringo. Não vamos perder tempo não, não vamos perder o foco não. É pior, a gente tem que ficar atrás do bicho, filho. Não é atrás de cruz não. Ele tá perigoso, mas pode atacar a gente. A gente tem que ficar atento. Ó, gringo, tá vindo? Bem baixinho o barulho, ó. Barulho de porco. Bem baixinho, ó. Ele leva pra por aí. Vamos devagar. Sem barulho. Cola aí, cola aí, então, cola aí. Ó, tá vindo ali. Ó, que criatura que é essa, cara? Tá vendo ali, a porta mexeu ali à toa. O barulho tá vindo lá de dentro. Ó, vão circular por ali, ó. Vai pular e pula e você já cai no pulo pra atirar. Vai lá pra ele, vai lá pra ele. Você que tá armado. A portinha tá fechada. Olha, com cuidado. Shhh. Aqui, ó. Ó, o barulho, o barulho. Por devagar, vai. Comidão. Bira, 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 bira. Baixa, bira, baixa, bira, baixa, bira, baixa. Tá aqui, ó. Ó, o barulho, ó. Shhh. Não é a cabeça, não. Vai, empurra aqui, ó. Empurra, você atira, vai. Três. Pera aí. Pera aqui, não. O barulho do porco tava aqui, viado. Olha o cocô de lá, ó. Cadê ele? Mano, tem que dar um fim nessa criatura, mano. Deixa ele aí, cara. Pulou ali, ó. Pulou ali, viado. Tá olhando? Aqui, ó. Um curral ali. Escola. Ó, tá ouvindo? Ó. Ele tá por ali, mano. Qual curral? Tá vindo ali. Tá vindo ali, só pode estar lá aqui. Ó. Bombeio, ué. Pra cá. Ó. Tá aqui, ó. Tá vindo essa dele. Ou é aqui, ou é lá. Tá vindo ali, ó. Apaga, alanteana. Apaga, faixa uma tensão. Caralho. Ali, ali. Fica quieto, fica quieto. Tá quieto, tá na minha. Peraí, não. Peraí, não. Peraí, não. Vou tirar. Eu vou mirar só um pouquinho no tempo. Vai, desfarça. Vai lá. 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 Ó, você vai atirar? Vai tirar mesmo? Peraí. Não, não é. Não creio de você atirar? Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vamos lá, vamos pular velho, vem vem vem! Cadê ele? Cadê ele aqui? Cadê ele? Cadê ele? Correu? Olha lá! Ele tá indo pra fazenda, mano! Acho que eu acertei! Ele tá indo pra fazenda do cavalo, gringo! E agora? Vamos pra fazenda do cavalo agora, velho! Ele tá indo lá! É lá na direção! A casinha do outro lado de lá! É lá perto do celeiro do boi! Peraí! Por que ele tava aqui? O gringo vem aqui, vem aqui! Antes de ir, vem aqui! Antes de ir, vem aqui rápido! Pera! Vamos ver se é humano! Olha o tanto de cocô aqui, viado! Vem aqui, vem rapidão! Deu uma sacolinha aí? Não, vou ficar perdendo tempo! Gringo, vem rápido pegar o cocô aqui, ó! Vem pegar o cocô! O que você tá olhando o cocô aí? Olha o cocô aqui, ó! É de gente, será? Tira um monte disso aí, velho! É cocô! Vambora! Mano, que ele vai pra fazer biocs, ó! Vamos lá atrás do bicho, mano! Vou atrás do bicho, mano! Olha aqui, ó! Vamos cair fora daqui, mano! Vamos, vamos, vamos! Cocô, vai! Cocô, viado! Vamos levar isso daqui! Pra ver que você é... Partiu, mano! Bota no seu bolso aí! Não, não vou pegar no meu bolso, não! Tá seco, cocô! Bota no bolso! Eu coloco no meu bolso, então! Ele correu pra baixo? E foi lá no bagulho, velho! Vamos lá, vamos! Vamos pegar o carro, vamos dar a volta! Vamos lá, mano! Vamos, vamos, vamos! Tô levando cocô! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Rapaziada! Acabamos de sair do local já! Já tá um barro lascado! Não vai caçar esse bicho aí! A gente não vai parar! Eu, gringo, tô aqui com a arma! Não vai ficar enrolando muito não, cara! Vambora! Tá bom, gente! Tá levando lá no... No curral, lá daquele outro lado, lá onde a gente tava! Não vamos, então! É, mas... Gente, essa mata aqui vai... Até ele chegar lá, chega de rapidão de carro! Então, vamos rápido! E mais uma coisa! Pessoal, se inscreve no canal! Deixa o like que ajuda muito o vídeo! O do gringo Garcia também! Se inscreve no canal dele! Porque não... 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 Não está na caça... Não! Não está na caça desse bicho! E não vai parar até resolver! Para ajudar os moradores desse local aqui! Eles estão desesperados que esse bicho está atacando gente! E tem uma vítima que é uma pessoa! Tem uma vítima! Eu vou falar mais não! Vamos direto no ponto! Vamos direto! Queria chave do carro! Fecha porta-malas! Fecha porta-malas! Vamos lá! Colaigten! Vamos lá! Umственный筧